Olá, tudo bem? Me chamo Estefânia, mas meu nome é artístico, é TT Azevedo. Tenho 35 anos, sou do Rio de Janeiro, mas tenho disponibilidade para poder viajar. Sou atriz, tenho DRT. Já participei de práticas de montagem, já também participei de uma série de seguidoras da Paramount. Atualmente estou fazendo cursos de treinamento contínuo na Arte Fiori e Jazz na Monovídeo. E é isso. Espero trabalhar com vocês em breve. Obrigada.